Música Rapaziada, começando mais um vídeo aqui com vocês, certo? Já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e compartilha com os parceiros Rapaziada, como que a Shinerai tá? Só num barro, rapaziada Tostamos no rodograu aí, o bagulho deu uma chuvida E cheio de lama, esquece Agora vamos tentar mandar, mandando O parceiro Luquinhas tá aí também Vamos filmar ele, certo? Vamos pro outro lado Ó os parceiros, mandando, mandando Ó Ó o Rodrigo Alemão Cê tá doido Vamos pro outro lado lá, gravar o parceiro Luquinhas E mandar, mandando, junto com ele, certo? Se a Shinerai não falhar, né? Que a bichona tá ouço, tá ouço O ruim é, rapaziada? Com os caras de 160, eles vêm a milhão, tá ligado? Pra bater nas minhas costas, é dois palitos Ó o Luquinhas Dormiu, filha Dormiu, afogou E aconteceu de tudo O bagulho é da hora aqui, ó Ó, se liga Deixa os parceiros tacar macho Se liga, se liga, pai Ó, tem tipo um relevo aqui, ó Aí cê vem e coma, ó Ó o pior que o bagulho é tipo o caído Aí é os Vamos lá gravar o Luquinhas Ó o Luquinhas Só um salvinho, Luquinhas Bora aí, bora aí, bora aí Pra você gravar Gravar ele Manda mandando, manda mandando Ó o Luquinhas Ê O que for tá valendo, né não, rapaziada? Eita, o Neutrão chora. 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 Ó, de lado. Eita, o Neutrão chora. 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 Esquece, fica. Olha o Luquinhas, olha o Luquinhas Olha o Luquinhas Pedi pra ele me gravar, o bagulho tá dando uma chuviscada Será que nós pegamos a Shinerae dele pra tentar mandar um grau ou não? Vamos filmar ele, vamos filmar ele Vamos filmar o parceiro Acho que ele tá muito rápido Mais devagar Boa, parceiro, boa, boa Dorme, dorme Aí o parceiro já tá pegando as manhãs de segunda O bagulho tá chuviscando Boa, parceiro Aí mandou Aí mandou Esquece Aí tá mandando Esse cara tá tudo indo embora Aê Esse cara tá tudo indo embora Pega minha bolsa aí Tira uma foto das duas Sozinho Começou a chover, rapaziada Vamos, vamos Coloca ela no meio Coloca ela no meio aqui Luquinhas Vem, vem, vem Luquinhas Vai, vai Bora, bora Luquinhas Bora Luquinhas Vamos embora Luquinhas Vai, tira aí Vai lá você em cima Vai você em cima Vai, vai Agora eu mando um grau lá Rapidão Vamos ver Será que sai Deu ruim, rapaziada Começou a chover Gravar o parceiro Ai, vamos encostar Até todo mundo sai De lá É nóis apaziada